E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou ensinar pra você como recuperar mensagens apagadas do seu WhatsApp Tá certo? É uma maneira muito simples e muito eficaz de você conseguir recuperar as mensagens aí perdidas no seu WhatsApp Tá certo? Vamos então partir para o vídeo Galera, então você vai abrir aqui o ES File Explorer ou qualquer outro explorador de arquivos que você tenha no seu aparelho Eu recomendo que você use o ES File Explorer Agora aqui, você vai vir até a memória interna do seu celular Vai vir até o WhatsApp, a pastinha WhatsApp aqui, a gente vai vir até Databases E aqui é muito simples, tá? Como vocês podem ver aqui, você vai ter o MSG Story com as datas E você vai ter aqui por último o MSG Story DB Crypt 8, tá? Então o que você vai fazer aqui? É muito simples Você vai clicar em cima aqui dele e vai renomear Aqui, você vai clicar no primeiro M aqui E vai escrever Backup Coloca um tracinho pra que a gente possa identificar que essa é a conversa atual do WhatsApp Que a gente tem E dá um OK Então note que aqui do lado a gente vai ter esses dois arquivos ou mais, tá? Que indicam as datas aqui Dessas mensagens que estamos aqui vendo Então olha só As duas são dos mês 8, tá? Então agora o que você vai fazer? Você vai escolher uma aí que você quer recuperar a data que for Então a data que você quiser recuperar, você vai clicar em cima E vai vir novamente até renomear Bom, aqui então Você vai digitar o nome do arquivo anterior que a gente renomeou Então como é que vai ficar? Você vai tirar essa data aqui então, ó Tira toda essa data Tira o 8 aqui do final E vai ficar assim MSG Store.DB.CRYPT Agora você vai dar um OK Não está tudo terminado ainda Agora a gente vai abrir as configurações do seu Android Aqui no menuzinho configurações Vamos vir até aplicativos Agora vamos vir até todos E vamos procurar pelo WhatsApp, tá lá embaixo Vamos clicar em cima dele E aqui você vai vir e limpar dados Dá um OK Agora o que você vai fazer? Pode fechar aqui também Abra o WhatsApp E olha só então galera A gente vai voltar aqui a tela de bem-vindo ao WhatsApp Você clica em concordar e continuar Vai colocar o seu número novamente Olha só então aqui galera Um backup de conversas encontrado Que é daquela conversa que a gente tinha feito anteriormente, tá? E vai clicar agora aqui em restaurar então Vai estar restaurando aqui essas conversas Daquele arquivo que a gente separou Pronto Clica em continuar E aqui é a configuração normal Vai colocar aqui o seu nome do WhatsApp, né? Clica em avançar Vai estar iniciando Estou com o WhatsApp transparente aqui, tá? Se vocês notaram alguma diferença Porque estou utilizando essa versão transparente Clique agora em continuar E pronto Estou aqui com as conversas Aqui do meu WhatsApp Daquela data específica Mas vale ressaltar que essas conversas aqui Elas são do backup Tá? Então se você não faz os backups das conversas Que é quando você vai aqui no menu configurações Aí você vem até opções de conversa Aí você tem aqui Esse backupzinho, tá? Então você precisa fazer os backups Por isso que é uma dica bem interessante Quando você for fazer isso aqui Faça os backups Sempre Tá? Toda vez que você está mexendo no WhatsApp E você vê que tem muita conversa Vai lá, faz um backupzinho Que se você perde Ou deleta Enfim Você tem como recuperar Tá? Bem interessante então Para vocês é essa dica Espero que vocês tenham gostado Todo esse vídeo Tenham curtido Se você gostou Clica no botão gostei É novo por aqui Clica no botão inscreva-se Não esquece de compartilhar Este vídeo nas redes sociais Tá certo galera? E nos vemos então Num próximo vídeo Tá? Muito obrigado Ter assistido mais um vídeo Do nosso canal Por hoje é só Eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri